Uma rodada já pagou mais do que o valor do nosso bônus. Por favor, vem esse retrigger, eu tô te implorando. Isso! É isso! Gente, ele trollou a gente. Ah, se tu quiser mandar outro retrigger, a galera tá preparada. Ô! Opa! Caraca! Foi muito bom! E não para de conectar! Quem é que tava esperando por isso? Ninguém! E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no nosso canal. E hoje, a gente tá aqui na Easy e todo mundo me pergunta aonde é que eu vejo o RTP dos meus jogos. Galera, vocês estão vendo o que tá aparecendo aqui? A aba Slots Quentes da Última Hora diz pra gente quanto que o jogo tá pagando de RTP. Como é que a gente pode explicar isso? O RTP funciona como taxa de porcentagem que o jogo tá pagando ou não. Então, o Sugar Rush tá com 188% de chance de retornar pra você o dinheiro ou não. Ah, sim. É verdade, não é? Não sei. Mas RTP existe e eu já testei várias vezes aqui no canal. Vamos testar o Sugar Rush pra ver se ele tá bom mesmo? Beleza, vamos começar. Vocês viram que eu já testei várias vezes aqui no canal se RTP funciona ou não. Sugar Rush é difícil que só de pagar. Então, assim, com RTP alto, com RTP baixo, meu filho, é difícil, tá? Então, bora ver se ele tá pagando hoje. Dez rodadinhas aqui. Já, já eu bebo minha água. Pera só um minuto. Bora lá. Aqui, vou explicar... Eu sempre falo, galera, eu explico jogos pra quem nunca assistiu o meu canal. Inclusive, eu acho que talvez o meu irmão, meu pai esteja me assistindo. Um beijo pro Digão e pro meu pai. Enfim, a gente precisa de cinco símbolos iguais aqui que se conectem pra que se formem multiplicadores embaixo da conexão. Então, aqui, ó, vai se formar, começar a se formar um negocinho dourado. Toda vez que conecta em cima desse multiplicador, o multiplicador dobra e pode chegar até 128x. Ó, que lindo que foi isso aqui. Que lindo! Maravilhoso. Pode continuar. Tem seis rodadas ainda e a gente consegue ver as rodadinhas aqui que a gente ainda tem. E eu comprei um bônus de 600 reais. Então, assim, o mínimo que eu deveria pagar era 600. Dizendo o RTP, né? Que era pra voltar pra mim, mas eu não sei se vai acontecer. Beleza! E se vier três desse daqui, a gente pega um retrigger. Vai ser maravilhoso se eu ganhar um retrigger, hein? Oh, sugar rush! Maravilha! Pegou a conexão aqui. Laranja. Isso! Boa! Não sei mais o que eu peço agora, galera. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema, não. É só você continuar. Que lindo! Vai pegar a estrela. Vai pôr mais uma estrela. Mais uma estrela! Isso! Mano, pagou lindo. Pagou lindo. Pagou maravilhoso e não parou ainda. Roxo vermelho. Caraca, tem uma rodada ainda. Já pagou bem pra caraca. Uma rodada já pagou mais do que o valor do nosso bônus. Lindo. Lindo, lindo. Não tem nem como reclamar. Pagou mil com o bônus de 600. É isso! Já começou pagando muito bem. Eu vou testar mais um, será? Acho que eu vou. Vamos dar uma giradinha pra tirar a zika? E um bônus de 800 foi pra dentro. Bora! Joguei meu lucro, praticamente, né? Assim. A probabilidade de pagar agora é muito menor, porque ele já pagou um, né? Mas eu sou teimosa. Vocês me conhecem. Um roxo aqui, um roxo aqui. Droga! Ele podia ter mandado um retrigger naquele bônus. Seria maravilhoso. Acho que seria a melhor coisa da vida pra gente naquele momento. Beleza. É só continuar conectando o Sugar Rush. As conexões dele estão bem satisfatórias até. Tá conectando legal, né? Cai dois corações? Ai. Tá conectando a tela inteira, assim, quando conecta. É bem bonito de ver. Mas esse aqui foi meio paia. Vocês me permitem. Mas eu vou ter que falar que foi paia isso daqui. Não tem como. Isso aqui foi triste. Tristeza absoluta. Só se vier um bug agora no final. Porque o Sugar Rush tem essa fama, né? Que ele sempre manda um bug na última rodada. Eu queria que ele continuasse, galera. Fomos tapeados. Fui tapeado! Bônus de mil ou não? Pô, tô com 31 mil de banca. E para os faladores de plantão, essa banca cresceu de 6 mil reais. Se você quiser, dê uma maratonada no canal antes de falar bobagem, tá? Porque só porque vocês veem uma bichinha velha esmirradinha dessa daqui não pode ter 31 mil reais. Pode sim. Conquistei, queridos. Bora. Por favor. Cai vermelho aqui. Pode cair meu berinjal também. Droga! Por favor! Ô! Por favor, vem esse retrigger. Eu tô te implorando, cara. Tô te implorando. Gente, 6 rodadas não tá conectando nada. Meu pai amado. Tô começando a ficar com medo. Estou começando a ficar com medo. Retrigger. Eu te imploro. Cai coração em retrigger. Coração em retrigger. Isso! É isso! Pegou coração aqui do lado também. E ganhamos 10 rodadas, meus amores. A mamãe estourou. A mamãe estourou. Vamos embora? Vamos embora com o retriggerzinho delicioso na tela. Agora tu vai pagar. Bônus de mil. Retrigger no bônus de mil. Isso aqui tem que ser muito bom. Se pegar uma berinjela aqui, conectou. Droga. Assim, tem que sonhar, né? A gente tem que sonhar. Pegou lindo. Pega a laranja aqui. Ótimo. Ai. Ai, ai. Pegou pirulito? Não pegou, não. Pegou? Não. Calma. Calma. Calma, gente. Tá tudo sob controle, né? Tá tudo sob controle. Ele não vai me trolar, não, né, galera? Ele não vai me trolar, não, né? Ih! Por favor, cara. Por favor. Gente, ele trollou a gente. Ele trollou nós. Laranja aqui. Oh, eu tô tão triste. Por que que ele faz isso comigo? Sério, qual a necessidade de fazer um negócio desse com uma pobre menina? Opa. Laranja. Oh, estrela aqui. Mais uma, mais uma, mais uma. Isso, boa. Se pegar a laranja aqui, é lindo, hein? Pera pra conectar tudo. Nossa. Era pra ter conectado tudo. Ia pegar de fora a fora da tela. Daqui pra cá. Se ele mandou um retriga, ele vai mandar um bug. Olha essa tela. Dá uma olhada nessa telinha maravilhosa. Pegou a berinjela aqui embaixo, não tem jeito. Você não vai me tirar isso, tá, Sugar Rush? Pelo menos pagou quase o bônus, assim. Não vai ser tão triste pra gente. Eu não queria tanto esse bug de pirulito, de verdade. Tô sonhando com ele já, Sugar Rush. Ai, 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 ai. Vai pegar a laranja, vai. Vai, 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 vai. Ai, não pegou. Última rodada. Não foi um bug de pirulito, mas foi um bug bonitinho. Vamos lá, não vamos tirar o mérito do cara, né? Deu 1.200 pra gente só pra ele não falar que ele tomou. Galera, aqui eu acho que o Sugar Rush já foi a cota. Eu acho que ele tá de sacanagem com a gente. Se eu jogar um bônus de 700 aqui, talvez ele pague. Ou não. Vocês estão comigo nessa? Porque eu acho que eu não estou comigo pobre. Mas eu fui. Com medo mesmo, mas eu fui. Bora. Ai, meu Deus. Por que que eu fiz isso? Pra que que eu fiz isso? Pra que que eu fiz isso? Mas também vai ser o último. Se não pagar, eu me mando. Não vai pegar laranja. Ah, se tu quiser mandar outro redrigger, a galera tá preparada. Mais um laranja aqui. Isso, garotinho bom. É assim que eu gosto de ver, Sugar Rush. Me obedecendo. Formando os multiplicadoresinhos pra ajudar a caribete. Vamos, por favor. Ai. Alô? A galera, eu acho que... Acho que morreu. Opa. Pegou aqui. Pegou aqui. Não morreu não, galera. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Se pegar laranja vai ser bom, hein. Nossa, não pegou mais. Tem chance. Tem chance de pegar laranja aqui em cima. Não tem. Não tem. A esperança é a última que morre, né, galera? Vem aqui, ó. Vem aqui. Pô. Não vai pegar vermelho, mas poderia, tá? Poderia. É, galera. Esse aqui foi pai. Era pra eu ter saído. De boa. Pelo menos eu teria recuperado um pouquinho, né? Eu sou teimosa. Pegou aqui. Beleza. Não vai pegar pirulito. Meu Deus do céu. Por que que eu tô fazendo isso comigo? Vermelho. Meu Deus. Ô. Opa. Caraca. Foi muito bom. Pegou a estrela. Não. Gente, isso aqui a gente foi salvo. Assim, ó. E foi muito lindo. Meu Deus. Eu queria que esses corações estivessem conectados. Caraca. Mano. E não para de conectar. Caraca. Laranja aqui. Laranja aqui. Gente, que maravilha. Quem é que tava esperando por isso? Ninguém. Ninguém. Maravilhoso. Sugar Rush. Sugar Rush. Nós estamos de boa. Nós estamos bem. Vamos pro próximo slot. Ele tá pagando. O RTP fez jus ao nome, tá? O próximo slotzinho da hora agora vai ser o Big Bass Bonanza. Ele tá com RTP menor. E nele a gente não tem como comprar bônus. Eu vou tentar girar um pouquinho. Batch de 1.800. A gente voltou pro início, né? Na verdade eu tava com 31.000 e eu tava com 32 no começo do vídeo. Porque a gente tá num lucrinho. Um lucrinho, um marromeno, mas a gente tá. E se eu pegar um bônus aqui vai ser delicioso. Porque esse jogo paga bem, tá? O Big Bass Bonanza ele costuma pagar mais do que o Big Bass Splash e o que os outros. Na minha opinião, né? Eu já joguei aqui, já peguei até 10x e eu só queria 3 peixes. Por favor, Big Bassinho. Por favor, cara. Faz isso pela gente. Eu vou tentar aumentar essa Batch. Porque se pegar um bônus de 1.800 eu vou ficar chateada. Galera, são só 3 peixes. E tá vindo um monte de scatter toda hora. Será que não pega, galera? Eu tô muito triste. Tô muito triste já. Porque a gente já voltou pra 31.000. Tô chateada. Nossa, era pra eu ter ido em outro Big Bass. Era pra eu ter ido em outro Big Bass. Porque não está adiantando. O RTP tá alto nele. Caraca, tomou tudo da gente. Vou botar um Batch menor. Se pegar aqui é um bônus de 2.250, tá? Tô chateada. Galera, fizemos uma péssima escolha. Querem procurar outro Big Bass comigo que não esteja com RTP alto? Esse aqui, ele é parecido com o Big Bass Bonanza. Na verdade, todos os Big Bass são iguais, né? Mas esse daqui, ele funciona da seguinte forma. Eu vou te mostrar. Quando você pega um bônus aqui... Pô, quando vem dois peixes, ele te dá um Retrigger. O Retrigger, ele permite uma outra rodada, entendeu? É só vir dois bônus. Dois? É só dois, Big Bass? Oh, agora, ó. Vem agora, vem agora, vem agora, vem agora. Me mentiram. Me mentiram na minha cara, mentiram na minha cara. Vou botar um pouco mais. Oh, o Stop Lois é 30 mil, tá? Galera, Big Bass não tá sendo a coisa boa da vida, não, né? Se eu for no Gates... Ok, tomei coragem, galera. Eu tomei coragem pra vir nele. O maior medo da minha vida, depois dos fumos que eu já tomei. O Big Bass mil pagou pra caraca pra gente. Se você não assistiu o último vídeo, dá uma olhada, o penúltimo, eu acho. Mas... Esse Big... Esse Big Bass... Esse Gates aqui... É triste, tá? Dá uma tristeza até entrar nele. Coloquei aqui... A Cara e a Coragem, Pavi, Amarelo e Raio. É, assim. Pegamos 2x com 11 rodadas. Qual a probabilidade disso aqui ficar bom? Não sei. Ô, me volta pros 32 mil aí, se tu for humilde. Se tu for humilde. Galera... Era maior ter ficado no Sugar Rush. Olha isso daqui. Olha isso daqui, galera. Disse não dá vontade de chorar. Ô, manda dois anéis e Raio. Humilde. Humildade. Esse cara é humilde. Raio... Caiu o anel. Parabéns. Você é o cara. Mais um raio. Toma. É o homem. É o homem. Caiu o verde. Mais um raio. Se tu for humilde, tu vai mandar mais um raio agora. Ele é humilde. Palmas pra ele. Ô, ô, ô. Olha o que a gente fez. Olha onde nós chegou. Toma. Uma rodada pagou o bônus. Isso aqui foi impossível. E deu certo. Toma. Vai cair roxo. Vai cair roxo. Já disse. Já disse. Toma. Caetasse. Se tu for homem. Se tu for homem, vai caetasse amarelo. O cara caiu. De certa forma caiu. Mas não conectou. Eu não fui específica. Aí o cara fica confusa com o pé dele. Não é raio. Ih, já tem raio. Hoje pode cair. Se cair amarelo, vai ser lindo conectar. Tá vendo? Era só falar. O cara, ele precisa de especificações. Caiu o anel. Porque ele é um homem bom. E eu quero um raiozinho. Tudo bem. Tá tudo certo. Eu fui. Eu pedi demais. O homem já tá, já na enche e vai pedir mais. Poxa vida. Raiozinho. Agora com conexão linda de coroa. Raio. 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 Oh. Para de ser desumilde, homem. Que que é isso? Galera. Ó. Já, já. Eu já. Ó. Eu não vou nem testar mais esse cara. Porque ele foi muito humilde aqui. Ele duplicou o valor do nosso bônus. Pra mim já tá incrível. É isso, galera. A gente testou o RTP. Vocês viram que o RTP funcionou com os que estavam mais altos. Os que estavam mais baixos. Foi meio paia. Então, assim. Sugar Rush e Gates pagaram pela primeira vez. Em muito tempo o Gates me pagou. Então, assim. Graças a Deus. Eu acho que a gente saiu até um pouquinho no lucro. Não foi muita coisa. Mas era pra gente ter parado no Sugar Rush. Vocês aprenderam alguma coisa comigo. Parem quando vocês lucrarem. É isso. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.